Música Estamos na WR Modelos para prestigiar o aniversário do William Roglas E o William, sempre reverente, fez uma festa especialmente para as mulheres Vocês vão conferir a seguir Música Maravilhosa, né? A festa do William é sempre muito linda, cheia de mulheres maravilhosas, né? Ele tem um brilho próprio e isso nos atrai É uma grande honra ser convidada para esse evento, que já tem anos que vem seguindo Esse é o segundo ano que a gente está participando Estar perto do William é estar feliz e participar dessa festa é uma honra Música É muito legal estar nesse evento, que são poucas pessoas e só mulheres, isso é muito legal Então a gente se sente privilegiado hoje de estar aqui, né? A minha amizade com o William já vem de muitos anos e desejo tudo de bom para o William Que realmente a noite hoje está maravilhosa A festa maravilhosa foi animadíssima como todos os anos, né? O William sempre surpreende É uma delícia estar aqui Música William, você é maravilhoso, um beijo no seu coração Que Deus te dê muita saúde e muitos anos de vida, te amo muito Desejo a ele um ótimo aniversário, muitas felicidades e que essa data e esse evento se repita por muitos anos William, ser sua amiga é um privilégio, eu estou muito feliz de mais um ano estar aqui com você Espero que a gente juntos possa estar muitos e muitos anos juntos Muita felicidade, que 2010 seja mais um ano de muita alegria e que Deus te abençoe, viu? Porque você tem abençoado as nossas vidas Você é uma pessoa muito especial, um homem de sucesso, um homem que nasceu para o sucesso Porque você merece muito Parabéns mesmo de coração da sua fã Adriana E ele merece tudo de bom porque é uma pessoa que batalha muito e hoje está aí o resultado disso Realmente é um sucesso essa noite Olha gente, fazer aniversário, fazer uma festa dessa é um grande privilégio Cada parabéns, a cada olhar, a cada toque me dá vontade demais de viver Então com certeza é realmente meu alimento para poder viver bem, feliz Então é uma semana de festas Tem a festa fantasia Esse ano vocês também podem ver Eu vou fazer um apresentador de televisão Vai ser muito, muito legal Obrigado gente, um beijo fashion E é muito bom Se você está pensando que a festa do Willy acabou por aqui, está totalmente enganado Tem muito mais na festa fantasia Você vai conferir E aí E aí E aí E aí Tchau.